E o troféu de campeã metropolitano sub-14 vai para as meninas do Grêmio Recreativo. Nome do treinador, da treinadora? Cunha. Tecno Cunha. Parabéns. Agora vamos para o estadual e vai ser um novo troféu para Barueri? Com certeza, com certeza. Quem é que vocês admiram na equipe principal? Eu admiro a Bruna Ponteira, eu me inspiro nela. A Bruna. E você? Renatinha. Renatinha, capitã Renatinha. E o Fernandinha, né? Fernandinha, então temos aqui três opiniões, três referências. A Bruna, a Renatinha e Fernandinha. Aqui é o técnico Cunha e campeão, está com o troféu aqui da categoria sub-14, campeão metropolitano. E está pegando aí a safra emergente do Grêmio Recreativo Barueri. Parabéns, treinador. Muito obrigado, é um prazer trabalhar com vôleibol e com garotas de futuro, que em breve nós vamos estar vendo, quem sabe, numa seleção brasileira ou numa olimpíada. E como foi essa competição do metropolitano? É um preparatório, é um preparativo para o estadual? Isso. As duas primeiras equipes que vencem o metropolitano, primeiro e segundo lugar, se classificam automaticamente para o estadual, contra as duas melhores equipes do interior de São Paulo. E você trabalha com quantas atletas? Eu tenho hoje no meu elenco 14 meninas sub-14 e eu subo duas da categoria de baixo da sub-13, que completam o grupo, no total de 16 atletas. Você tem quantas da sub-13? Duas meninas da sub-13, uma que estava aqui com você agora, dando entrevista, que é a levantadora, e tenho mais uma ponteira e uma meio que eventualmente ajuda o treinamento. Um treinador que trabalha com a categoria de base, você está fazendo praticamente uma formação, né? Você está plantando exatamente agora para o futuro. Você tem que ver quais atletas de potencial para a carreira profissional? Subir para a equipe profissional, como você mesmo falou, até chegar à seleção? Olha, nós temos nessa categoria, não que são muito novas, mas na categoria de cima, sub-15, nós já temos atletas que foram convocados para avaliação na seleção brasileira, infantil. Nós temos duas, esse ano foi mais uma, e nós temos nesse grupo, pelo menos umas três jogadoras com potencial, para quem sabe um dia estar lá em Saquarema treinando junto com o pessoal adulto. Perfeito. Esse é o técnico Cunha, está aí feliz da vida. Ele não deu risada, ele é sério. Não deu risada, mas está feliz da vida, porque, ó, mostra novamente o troféu aí, ó. Esse é o troféu, gente. Esse é fruto de um trabalho de um ano inteiro, com a comissão técnica, o apoio aqui do Paulo Sérgio, Secretaria de Esporte, desempenhando um ótimo trabalho com o vôleibol aqui de Barueri. E agora vem o estadual? Vem o estadual. Se Deus quiser, vamos para o estadual para trazer mais um desses. Se ele falou, nós estamos na fita. Valeu, obrigado, treinador. Obrigado, tudo de bom. Uma boa noite para vocês.